O que é isso? Da, a-s vela, vela, e-s tremina da minha vida O rei doce, não era, era O roda faz, trafusto, faze, com face amgostou, faze, cegaloz Pedeceriai, na escola, de uma pêniz, o rival é, sei ursare Se atunci, da, se ia com a nu te lembre, ce niçune Am tota, ja, sim, ai faça, eu are Da, a-s vela, vela, e-s tremina da minha vida O rei doce, não era, 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 era O rão de faz dravagem, que o faça custa do faze De când erai la scoalha, não vai ver nisso rival Se atunci, da, se ea comandou, devem trece niciuna Asta e a seada, não vai arrasar Cã-o stoppe de mim e o pija-ma Cã-i tropie de seara, e tropie de mar Cea mai scopa domnilsona Furuvasa frumaselor, băbușa party Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative as notificações. 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 Fala numera! Fala numera! Fala numera! Make skidöve! Petru dæna, petru dæna! Cocos, cocos! Che at Lisa! Alina Chigan, Alina Chiganu, Alina Chiganu! Passara che per giier faren. O estil pie una? Sei psique per giier. Sobe angaderman. Stepped onto toda, no hết. Ex, excess, excess, excess四tuve de dom, beşer de dom, dom e amigo, تم dom e amigo e amigo. Ex, excess, 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 excess nosástrove de dom, dom e amigo, dom e amigo, assim que no meu Floreолж negro é. For quietos no meuida. For João e Floriza. Estão à minha irmãs e meu filhos, quatro do meu março dia para todos os mo секнего aspiração. Quanto milha, em Akashiska, por seu filho. Para ele Para Diana, porilledio Elis e Alisa Quanto milha anos duas por G Aye café milhaão ao Guao e ao Alину 5 milhão, sem números, para o gogo She-Aliu, 7 milhão! 1 milhão, e anua-lhe! Da Lincicadu, separa da 26 milhão! Para Sabir, 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 farei números, fratele vostro, e para Dani Coco, fará números, fará números, fará números, 40 milhão pela Lincicadu! Ia-a! E aí, eu vou avançar e isso aí Então eu vou avançar aqui E aí, eu vou avançar Estou aqui, 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 eu vou avançar Sólo, 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 só parado de um milho Encão 50 euros Para Cristina, Cristina, Cristina Puciani Cristina, Cristina, Cristina Puciani Cupe a pratica tóia fericitã Încã 50 euro de la inimã, vei glas a vir Daca-i introduce la masi Stai așa că e la fricã E cu cea și cu gãpițã Sã cântem pe placul tã Gãpițã de la Muzã, stai așa Stai așa popu-sa, mea, stai așa Pe duc sa-si cântem bucã Stai așa, stai așa, stai așa Florica mea, stai așa Gãi e stela, pe la ești Câmina la viata mea Stai așa, stai așa, stai așa Oro pe faci la vagi cu faci Abistã cu vagi Hagilor, hailor Cãi echidere la școalã nu avem niciun rival Stai așa, stai așa si acuma nu te le trece niciun acesta aghal Doã ești pe la fele ești criminală viața mea Routa așa, stai așa, stai așa Spai așa, stai așa, stai așa Música 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 1 milhão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá Música 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 Música